Música No dia seguinte, o cônsul cedeu-me gentilmente o seu cavalo e forneceu-me guias para nos deslocarmos a um local no centro da ilha que era descrito como uma cratera ativa Ascendendo por canadas profundas, ladeadas por altas paredes de pedra passámos durante as três primeiras milhas por muitas casas e jardins Entramos então num terreno muito irregular formado por escorrências mais recentes de uma lava basáltica com muitos altos e baixos As rochas eram cobertas em algumas partes por um mato arbustivo denso com cerca de três pés de altura e em outras partes por charnecas, fetos e pasto raso Algumas antigas paredes de pedra derrubadas completavam a semelhança com as montanhas de galas Eu vi alguns velhos amigos ingleses entre os insetos e as aves o estorninho, a alvéola, o tintilhão e o melro de bico amarelo Não existem casas nesta parte central e elevada e a terra é apenas usada para o pastoreio de cabras e cado bovino Por todo lado, além dos cumes de lava mais antiga existem cones de várias dimensões que ainda mantêm parte das suas coroas em forma de cratera e onde partidos mostravam uma pilha de cinzas como aquelas de uma fundição de ferro Quando alcançámos a denominada cratera descobri que consistia num pequeno vale sem nenhuma saída O fundo era atravessado por várias fissuras largas das quais emanavam pequenos jatos de vapor O vapor perto dos orifícios irregulares é demasiado quente para a mão suportar Tem apenas um ligeiro odor A rocha sólida está inteiramente coberta de argila cor de porcelana branca e pura ou de um tipo de vermelho brilhante com as duas cores marmorizadas em conjunto O vapor emanava através da argila úmida e quente Quando chove, a água de cada talude deve fluir através destas fraturas e é provável que esta mesma água alcançando as proximidades de alguma lava subterrânea aquecida cause este fenómeno Gostei do passeio do dia apesar de não ter visto muitas coisas que valham a pena Foi agradável conhecer um tão grande número de camponeses encantadores Não me lembro de ter estado perante um grupo de homens mais elegantes com tantas expressões agradáveis e bem-humoradas Não me lembro de ter visto O color é blu Então tudo é verdade Eu acredito que o tempo é o teu Eu posso dizer que o tempo é o teu Mas o tempo é o teu Mas o tempo é o teu